Olá, Matheus, beleza? Matheus está me perguntando 3, eu não sei se isso aqui é FI, não sei o que é isso aqui, de fazendas. Bom, não conheço, vou dar uma olhada aqui, QAGR11, tem algum tipo de entrada que a gente faz, que a gente não costuma olhar gráfico, porque é para longo prazo, e olha aqui, essa QAGR11, que tem o nome, 12 imóveis, eu não sei o nome, ficou lateralizada 21, 22, 23, aí ele deu uma subida e voltou a lateralizar, então é o tipo de coisa que não anda muito, elas não tem grandes movimentações, a gente não tem grande movimentação, mas por enquanto lateralizou no alto, para gráfico mensal. Pô, eu acho que vai subir mais, eu gosto da região das médias, se ela baixasse um pouquinho, ela subia, ela descesse um pouquinho, de repente, poderia pensar em compra. E aqui, o semanal, você viu, subiu essas semanas aqui, e depois lateralizou, então algumas coisas assim que ficam meio pradas. Para curto prazo, né, usando aqui, então tem o mensal, o semanal, o diário e 60, você vê que o 60 ela vem caindo, e o diário também ela perdeu força, então, por enquanto, ela vem para o curto prazo, dando força, que até seria uma boa para comprar, aqui, um pouco mais para frente, né, cai isso um pouco. Subiu, beleza, mas saber qual é o ponto da compra aqui, não sei nem se toma stop nisso aqui, não sei nem o que que é, mas se pediu, eu estou vendo o gráfico, por enquanto, o gráfico mostra o seguinte, subida nos maiores, então, bacana, e para o curto prazo, perdendo um pouco de força, tá, seja lá o que que é isso aqui, que eu não sei direito. BTRA11, BTRA11, vamos ver o que que é, vamos ver aqui, e não fala o que que é, BTRA11, 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 não sei o que que é, não sei, não sei, vamos ver. Bundo, ó, para o mensal, que está com topos e fundos descendentes, vem dentro de força, como você pode perceber aqui nos gráficos, eu estou tentando, ah, ela não tem muito histórico, estou tentando clicar aqui para diminuir, ela não tem muito histórico, para o mensal, tem topos e fundos descendentes, para o semanal também caiu, Tentou uma recuperada chegando até as médias E caiu no diário Ela está caindo e no 60 ela está caindo No diário tem aqui, começou a perder força Essa está perdendo força Então, não sei, não me interessa Se comprar, não me interessaria Mas pode ser que agora ela suba Sim, mas está caindo Pelo menos para o longo prazo Quem comprou aqui, ela lateralizou Aqui na época de 2022 Ela tomou uma pancada E aí Ele lateralizou e caiu E vamos ver a última aqui RZTR11 RZTR11, Matheus Tem topos e fundos ascendentes Eu gosto que volte até as médias Então eu gostaria que ela desse uma descidinha um pouquinho mais Até a região das médias Mas ela ainda tem tendência de alta Topos e fundos ascendentes No gráfico semanal Lateralizou Deu uma descidinha pouca aqui, mas lateralizou Uma jeitão de alta ainda Então não vou dizer para você que está caindo Para o gráfico diário Ela lateralizou Não gostaria que perdesse esse fundo do C93 Então ela tem aqui um zig-zag Então por isso que a gente chama de lateralização Essa rasgadinha que ela deu aqui Não vou contar, vou contar só o corpo aqui Esquecendo a sombra Então ela está lateralizada e caindo no 60 Perdeu força Nos gráficos menores Mas essa aqui A segunda e a terceira estão mais bonitas Para um longo prazo Estão subindo no longo prazo Vimos as três Vendo o que você acha Só eu não sei se esse tipo de ativo É alguma coisa que se olha gráfico Porque é que nem FIs que eu tenho Às vezes a pessoa não alugou o prédio A pessoa A empresa não alugou o prédio E ele cai de repente Aí alugou Aí sobe de repente Mas são coisas assim Para longo prazo Não vem muito com relação a mercado O mercado está subindo O mercado está subindo Acabou o aluguel Cai Pegou outro aluguel Sobe Então não dá para ficar fazendo grandes avaliações Dar uma olhada A subida de mercado Só que no FI comum Pode ter tendência de alta O locatário saiu do aluguel E pum Vai lá para baixo Não sei se é o caso desses três Que me passou Porque eu nem sei o que é Mas eu olhei o gráfico para você Espero que ajude Abraço Matheus